E uma verdadeira multidão se formou aqui na rua com bandeiras, camisetas, bótons, tudo isso do partido do PT para comemorar a vitória do candidato Eloísio. Vamos começar um pouco com o Eloísio do Carmo, uma grande festa, nós filmamos aí nas ruas, na porta da casa do candidato. Vamos falar, Eloísio, qual que é a sensação agora? A sensação é de vitória, né gente? Nós trabalhamos muito por isso e a vitória é muito boa. Eu acho que nós estamos muito felizes, o nosso partido está feliz, mas o mais importante é que o povo está muito feliz. E a gente já sentia isso nas ruas, a gente sentia que a nossa candidatura era aceita, era um carinho imenso e isso demonstrava a felicidade do povo de ter encontrado uma proposta que de encontro aos seus anseios. E o povo está feliz, o povo está se manifestando via o Facebook, por telefone, por mensagens, é uma felicidade enorme. E eu não podia ser diferente, estou muito feliz. Eu acho que o apoio popular, ele sempre traz esse peso da responsabilidade. Porque nós apresentamos as nossas propostas, nós apresentamos o nosso trabalho e ele foi aceito. Inclusive durante a campanha, isso ficou muito claro para mim, que o que a gente estava propondo era realmente coisas boas para a vida das pessoas e as pessoas encamparam isso. Então, a responsabilidade ela vem quando eu penso que a gente vai estar trabalhando com as vidas das pessoas, quando a gente vai estar trabalhando para a felicidade das pessoas. Mas é uma responsabilidade que para mim é muito tranquila. É muito tranquila porque a gente não prometeu nada de muito, de grande, nada de excepcional. Nós prometemos melhorar a vida das pessoas e isso vai ser possível fazer. Então, a responsabilidade ela veio no começo, quando nós fizemos essas propostas. Já foi com responsabilidade. Então, agora segue para a gente realizar o que nós fazemos. E temos apoios fortes para isso, do governo Dilma, temos o apoio do Odair Cunha, que vai ajudar muita gente, muito a gente. Vamos contar com o apoio do deputado federal Geralt Tadeu, do deputado estadual Carlos Moscone, do governo do estado. Então, gente, não tem como dar errado, né? Todo mundo quer o bem de Poços de Caldas e agora nós somos Poços de Caldas. Eu estou muito emocionada, mais que emocionada, eu estou muito orgulhosa e muito agradecida ao Eloísio de ter dado essa oportunidade para a gente. De um sonho que eu também tinha, sempre tive, desde adolescente, poder fazer alguma coisa pelas pessoas. Então, de tantas felicidades que ele pôde me proporcionar durante a vida, essa foi mais uma delas. Então, eu estou muito feliz, muito feliz porque, pelo reconhecimento das pessoas, pelo reconhecimento dos adversários, eu tinha muito medo que às vezes acontecesse alguma coisa, principalmente com os filhos, a gente se expõe e isso é meio complicado às vezes, né? Mas, graças a Deus, meus filhos puderam ir para a escola felizes, com orgulho do pai, né? E os professores falando que iam votar nele, os colegas falando que os pais iam votar. Então, isso foi, assim, muito gratificante mesmo. Então, o Eloísio é uma pessoa, assim, que eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho. E, para o resto da minha vida, eu tenho certeza que eu vou me orgulhar muito dentro.